Olá, eu sou a Vânia da Igreja Manada Alfeira e eu vim contar o meu testemunho. Então, eu encontrava-me desempregada e também tinha como alvo alugar um quarto, que eu agora estou responsável pela minha casa a pedido do meu pai, eu tinha que alugar o meu quarto. Então, eu entrei para a campanha das 7 semanas, lutei sobre esses dois assuntos, que era o emprego, com o salário que eu queria, e também para que eu conseguisse alugar o meu quarto. Então, eu estive durante essas 7 semanas a lutar, agarrei-me à palavra de Deus, vim sempre à igreja, fui ao grupo familiar, tudo que era evento, eu estava presente, não desisti, estive sempre, sempre, sempre a lutar e sempre que todas as sextas-feiras que era a lutar, eu visualizava-me sempre nesse alvo, visualizava-me sempre nesse emprego, visualizava a pessoa que eu queria alugar o quarto lá mesmo e foi exatamente isso que aconteceu. Deus já operou o milagre na minha vida, eu consegui um emprego, eu consegui um emprego com o salário que eu queria, consegui também alugar o quarto e pronto, isso aconteceu o quê? Na sexta-semana. Então, isto é para explicar o quê? Que a gente nunca deve desistir, porque mesmo no último ponto, Deus já opera o milagre e a gente tem que fazer o quê? Esperar em Deus. Temos que esperar no tempo de Deus, não no nosso tempo, mas na vontade do Senhor. Temos que esperar no tempo, mas na vontade do Senhor. Temos que esperar no tempo, mas na vontade do Senhor. Temos que esperar no tempo, mas na vontade do Senhor.